A questão do anterior do Ministério, duas vezes eu mandei a mensagem, não se manifestou, não se interessou, mas eu medido um projeto que pode, sobretudo, trazer para o Governo Federal uma boa visibilidade com essa preocupação de quem está na linha em frente do combate, que são os profissionais de saúde. Pesando duas coisas, eu já vou terminar, que é primeiro melhorar essa logística do profissional de saúde, que sempre é um hotel próximo aos hospitais, e também a preservação da família desses profissionais, mostrando, obviamente, a sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro, na preocupação com essas vidas desses profissionais. Obrigado. Parece que hoje é às 16h. Hoje, então, eu quero uma reunião marcada para a gente discutir isso aí. Obrigado. Penúltimo debatedor, o ministro Vaitro. Obrigado. Em três anos, eu... Fica lá no penúltimo. Obrigado. Em três anos, através do Onís, conheci o presidente. Nesses três anos, eu não pedi um único conselho, não tentei promover a minha carreira. Me terei na física, na ameaça de morte, na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso aqui é um campo de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. O Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnados. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade que decidiu enxergar. Eu fui secretário-executivo no início do Onís. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Pouco. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no SF. E é isso que me choca. É só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vi muitos ministros que chegaram e foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui. Mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me febro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou o processo aqui. É um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro o bastante contra os privilégios, contra a nua do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Leva o tiro, odeia o Partido Comunicista, que está querendo transformar a gente em uma colônia. Esse país não é. Odeio o termo porvos indígenas, odeio esse termo. Odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer ser que ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio. Mas tem que ser brasileiro, porra. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Só um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Teve mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando uma barriga que está ocorrendo isso. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio. Teta. Entendeu? É isso. Negócio. Empréstimos. A gente veio aqui para acabar com o negócio. Não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Eu sou, evidentemente, eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância. Evidentemente, porque eu era militante. Eu estava militando de bem para bem. Continuo militando. Do ponto de vista de carreira, eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio. Existem trígidas palacianas. Eu sou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade. Perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se mudam. Não se mudam. Não se mudam. É isso. Deixa eu complementar aqui. O que o ventral está falando, estou com 65 anos. A gente vai se aproximando do que não deve. Eu já tenho policial tocante a esse daí. São pessoas aqui em Brasília Os três poderes Que não sabem o que é povo Eu converso com alguns Não sabem o que é um feijão com arroz Não sabem o que é um supermercado Esqueceram Acho que o dinheiro cai do céu Eu estou com meus privilégios garantidos Meus 100 mil Em média 100 mil que vem essa galera Legalmente E acham que isso vai acabar nunca Como alguns acham que a liberdade Qual é esse cara? Está maluco Estou vendo o mais antigo Eles sabem o que foi a minha quarta Muitos aqui não sabem Essa cavada que tentou Chegar no poder de minha quarta Se tiver chegado, ele estava fodido Eu estava felicito que ia se cortando o cana Deu 20 dólares por mês Não pode esquecer disso Eu não poderia me esquecer O que é esse povo Eu vou convidar os ministros Para dormir e passar Esse evento Convite É uma missão É uma convite Para ver como é que está o cara Na esquina Depois vem uns merda Para falar aí Uns merda de centro Ah o cara Vamos ver o isolamento Está dando um péssimo Até para ver para o cacete Está passando fome Está na merda Sentiu cheio de povo Como eu falei É uma experiência Para todo político sentir E lá vem como é que está o negócio Ou a gente tem que estar Como se fosse Um general na retaguarda E deixar a tropa se enferrar na frente Não O general está na frente O colher está na frente O castrão está na frente Nós derrubar a segunda guerra mundial Se estiver na frente Campo de batalha Simples aqui Tenho certeza que as coisas amadas Vamos cumprir com o seu papel Mas Nós temos que Estar exemplo E mostrar que o Brasil Não é Eu sou mais educado Que o ventral Até me pulir muito O linguajar que nos usou Mas não é isso Que o pessoal pinta por aí Se reunir de madrugada Para lá Para cá Sendo informações O meu funciona O meu particular funciona Os outros que tem oficialmente Desinforma E voltando ao tema Eu prefiro Não ter informação Do que ser desinformado Precisando de informações Que não tem Então pessoal Muitos vão poder sair do Brasil Eu não quero sair Ver a minha irmã De Eldorado A bolsa de Cajati O coitado Do meu irmão Catrão do exército De Lázio de Miracato Eu estou se foder Como é perseguir o tempo todo É a bolsa da Folha de São Paulo Diz que meu irmão Foi expulso De um açougue Em registro Que estava comprando Carne sem máscara Comprovou no papel Estava em São Paulo Esse dia O dono do restaurante Do açougue Falou que não estava lá E fica por isso mesmo Isso aqui é problema dele Mas a puta aí O tempo todo Para me atingir Mexendo com a minha família Já tentei Trocar gente Da segurança nossa No Rio de Janeiro E não consegui E isso acabou Eu não vou esperar Foder minha família Toda De sacanagem O amigo meu Porque eu não posso Trocar alguém Da segurança Na ponta da linha De prestência estrutura Vai trocar Se não poder trocar Troca o chefe dele Pode trocar o chefe dele Troca o ministro E ponto final Não estamos aqui Para brincadeira Eu tenho um garoto aqui Pelo respeito O NDS Eu conheci Eu conheci Eu usava Calção Pode ver Estadual de pra cá Podia estar muito bem lá Bem pra cá Eu já estava Com o meu prazer Com o vídeo De Palmeiras Que é amigo E os pais mesmo Eu não sei De Palmeiras Eu não lembro Deu as páginas De você Mas a gente está investindo Aqui E todos nós Temos que pensar O que esses Filhos de uma erva Querem É uma sabedoria Olha Como é fácil Impor uma ditadura Como é fácil O povo vai nem ligar Por isso Que eu quero De vista da justiça De vista da defesa Que o povo se arme Que a garantia Que não vai ter um filho Da puta aparecer Para impor uma ditadura Que é fácil Impor uma ditadura Facile Imposta no prefeito Fazer um bosta Algema Investindo o poder de casa Se eu tivesse armado Ia pra rua E se eu fosse ditador Eu queria examar A população Como todos Fizeram no passado Quando queriam Antes de impor uma Ação de respeito Para os ditadores Aí Que a demonstração nossa Eu peço ao Fernando E ao Moro Que por favor Seja essa portaria Hoje que eu quero Uma puta do recado Para esses bostas Por que eu estou armando o povo Porque eu não quero Uma ditadura E não dá Para segurar mais Não dá para segurar mais É Quem não aceitar As minhas bandeiras Família Deus Brasil Armamento Libertad de expressão Livre mercado Que na cidade Está no governo errado Esperem para 22 Né O Silvio Lávio Dias Esperem o Alckmin Esperem o Atat Ou talvez o Lula Né E vai ser feliz com eles No meu governo É errado É escancarar com esse Um armamento aqui Eu quero todo mundo armado Que o povo armado Jamais será Escalizado E que cada um Faça Exerça O seu papel Se exponha Aqui eu já falei Pede o ministério Que for almanjar Pela Folha Pelo Globo Pelo Otagonista Tá Então tem certos blog Que só tem notícias boas E tem isso Não sei como Opre